Música Juntos ao cantar e na loura Ele dá-me muito a vida Eu em troca deiro todas as manhãs Eu em troca deiro todas as manhãs Isto é, se não chover primeiro Juntos ao cantar e na loura Tenho um quintal de limoeiro Este limoeiro dá-me sombras Ouve-me a estrela de Deus aberto Ai, eu morro que eu teria O que eu vi nesse momento Nos meus já pensados olhos Corre de luz ao lar Por uma fonte de saudade E foi um dia bailar Feito no quintal de limoeiro Juntos ao cantar e na loura Eu em troca deiro todas as manhãs Eu em troca deiro todas as manhãs Isto é, se não chover primeiro Juntos ao cantar e na loura Tenho um quintal de limoeiro Juntos ao cantar e na loura Tenho um quintal de limoeiro Juntos ao cantar e na loura E noングade Eu o que eu vi na loura Hoje vem sem aumento Você né que as manhãs Eu não me enrolar Eu vi no volume Mas vamos agora Eu vi a língua Eu vi-b servicio Eu vi-b as manhãs Eu vi-b rapping Sigurre Eu vi-b rapping Ouvi-b rapping